A Advocacia Geral da União, AGU, argumentou junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta segunda-feira, 31, que há o risco de prescrição de um processo disciplinar aberto no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, contra o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba. Um processo prescreve quando se esgota o período previsto em lei durante o qual pode haver alguma sanção. A AGU pediu para o ministro Celso de Mello rever a decisão que deu prazo de 15 dias para Dallagnol contestar os pareceres que pedem a continuidade de dois processos, suspensos por Mello a pedido da defesa do procurador. Agora, a AGU apresentou um novo pedido ao Supremo. Segundo a Advocacia, o processo que discute se Deltan cometeu infração disciplinar por ter supostamente tentado interferir na disputa à presidência do Senado com postagens contra o senador Renan Calheiros, MDBAL, deve prescrever no dia 10 de setembro. Nesse contexto, mantido referido o despacho automático, já terá-se concretizado a prescrição da pretensão punitiva quando da finalização do prazo processual, fulminando a utilidade do agravo interposto pela União, diz AGU. Um dia um o procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, foto, Danilo M. Osioca, Futura Prez, Estadão Conteúdo Procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, foto, Danilo M. e Osioca, Futura Prez, Estadão Conteúdo segundo a AGU, caso os efeitos da decisão do ministro sejam suspensos, não haverá prejuízo imediato ao procurador. Afinal, não necessariamente haverá aplicação de penalidade ao autor, isso porque o recurso já interposto o objetivo é tão somente permitir que o CNMP exerça sua função constitucional de controle do cumprimento dos deveres funcionais de seus, diz o texto. Ao suspender a tramitação do processo, Melo entendeu que havia problemas na tramitação do processo no Conselho e ressaltou que membros do MP têm liberdade de expressão. O ministro está de licença e deve voltar ao STF no dia 11 de setembro. A AGU pede ainda que, diante do afastamento de Celso, o processo seja enviado para avaliação de outro ministro. Nesse caso, a análise caberia a Gilmar Mendes, o outro processo suspenso por Melo trata de um pedido de remoção apresentado pela senadora Cátia Abreu, Pepeto, em que ela afirma que o procurador já foi alvo de 16 reclamações disciplinares no Conselho, deu palestras remuneradas e firmou um acordo com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais recuperados fossem direcionados para uma fundação da Lava Jato. Conselho Nacional do MP suspende votação de dois processos contra a Deltanda Lain Ouletes-Blocades. Ui?